Ah, agora são clipes do... Caramba, porque o nome de review eu acho que eu me engava, né? Me mataram, quase dezembro, direito bem... A gente não mexeu, mas eu faço a do Copper Heart, que eu acho que é justamente... Copa Venenosa, ele foi quieto por... E tem três, vamos tentar então a gente tem... George Drew, Petro Prickster, Marissa Chase Para o Pupy Burn, tem o Pupal, tem a passão, vai ter parte da Bote de São José de Rio de Janeiro de 1988 Ele é no filme de Batman É um clássico com... Copa Venenosa, que é esse que eu acho que vai me ver em desagostei, vamos ter a Z de Copper Heart Que eu faço roupas definitivamente de ser... O Batman é partilhão, Batman é partilhão O Batman é partilhão, Batman é partilhão, Batman é partilhão, Batman é partilhão, não esse ano, tá? Esse ano... Tem um personagem de T7, tem... Ah... Final do ano, vai ter... 29 vídeos que eu acho que é hoje do Asa Noturna Já tem que tá... Tem que ver aqui no calendário nosso... Acho que já tem que ter algum vídeo também Aí já vou... Como que foi aqui... Posso até preparar um vídeo de novo Então, primeiro vídeo de novo É... Deixa eu acompanhar aqui... Amanhã é só... É... Não... Dia 30 Mas não... Minha Arco 1 Dia 21 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 8 Dia 11 Dia 12 Aí eu também dia 12 Eu mando pro dia 13 Que vai ser... Uma fraqueza Tanto é um... Aí ele... Ah... Uma... Ele então se botou pro meu idioma atrás E eu não consigo conseguir se considerar as vítimas Cante do rabo Isso daqui no Youtube Tá com o rabo toda vez mas não tinha esse tempo de dar uma revisão Eu não pensava isso em nada Até que o avô se tivesse muito provou, se uma fraqueza Então eu vou enigronar qualquer coisa que eu não venha realmente a negote. Tô com outro rank e tal, que é o Rapino Columba. Vou deixar só falar aqui, né, galera. Como isso vai ser parte dos titãs, eu tenho certeza que a gente vai fazer isso. Já eu tenho medo de Jack Knight, que é Starman. É perfeita. Já Narta, PSD-3856, PSD-3856, Eu tenho um legado escudo em outras unidades da LLV. Uma moçada, como o Capitão, é como a Raba Kobra Hight. Especialmente, para se na adiante, você acorda comigo. Você resolvemente, mostra que você possa passar de novo nesse contexto. Membro do Neto Herodita, que eu não queria me aconselhar. Eu aconselharia a sua. A criança, Nata, se afogou com seu irmão. Eu falei com o seu homem, ele entorou. Você vai ficar capaz de continuar com isso, ao invés disso. A criança foi viver nas ruas, onde se solicitava fazer um sexo. Com muitos anos, depois de se matava e roubava. Ele ainda não sabe se vai trabalhar. O rei, na loja, clube doante. Tá, que se não entende. Não entende. Não entende. Não entende. Não entende. Eu acho que é a loja. Tem vídeo de dentro, tá? Só precisa aí, tá? E tanto que ela cuida dela. Enquanto ela se recupera, concorda com a raiva de poder e de sua próxima velha. Ela também está avançada por Kroker em matar. E o remédio de rádio de trânsito terror, soviado da Marta Solite. É um cumprimento bom de uma raiva certa. Não são os anjos do devasador. E respeito ao marcial. Em Smart. Os dois, ela vai ser bom. Transforma a pessoa mais apenas. King Kroker mata a disciplina. Deixe que vai ser vendida em mais de uma das duas semanas depois. E atingir suas corretas. Também derrubou a custódia do joelhinho. Nascido da Kroker King. Já o nosso vídeo hoje tem uma relação. Kroker Antimático. Kroker Antimático. Vestido como prazer de Kroker Domingo. Ele é visto em Modo Deathscope. Edição Forever Ergon 5. Eu tenho aqui, mas ele está aqui. E o vídeo na comparação do Renatão. A gente está mostrando aqui. Aqui tem o nome de Kroker 2. Na Marvel, nova Marvel. A Flash é o nascimento que eu estou aguentando. Falta acho que uns 5. Dei uns 2, 6 volumes. Mas acho que é 9, 10. 1, 2, 3, 2, 5. Já mais é disso. É outra vilã. É o meio da voz da morte das reações. Essa versão. Embaixo foi a referência de Batman The Warriors. Dito da Cassina F-Jones. É uma história que vem sobre a meta de Shadow City. Como uma hélice. Ele analisa o Batman do Flash. Está igual com o Gantt. Vamos pôr um pouco mais atrás da cabeça. E vamos ver no meu celular. Vou colocar o Kroker 2. 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 O Kroker 3. e nesse editor, já é a última que é a Isa Dias, a Isa Dias é o nome, eu não sei, vai ser filme, vai ser um supernímulo de outros beijos de youtube e se inscreveram no canal.